Pergunta 399 Essendo as vicissitudes da vida corporal, expiação das faltas do passado e, ao mesmo tempo, provas com vistas ao futuro, seguir-se-á que da natureza de tais vicissitudes se possa inferir de que gênero foi a existência anterior? Muito boa pergunta, né? A miúde isso é possível, pois que cada um é punido naquilo por onde pecou. Entretanto, não há que tirar a regra absoluta, tabela de Excel, tabela de entrada e saída. As tendências instintivas constituem indício mais seguro, visto que as provas por que passa ou espírito são determinadas, tanto pelo que lhe respeita ao passado, quanto pelo que toca ao futuro. Sem contar que um ser que tem muitos equívocos, muitos vícios físicos e morais, ele pode escolher em uma existência atacar pelos um desses vícios. Isso não significa que os outros não estão lá. Então, o gênero de prova não necessariamente demonstra... Ah, falando de tal, olha lá, ele é cego. Ah, na outra encarnação ele cegava os outros, né? Essas maluquices que tem por aí. Falando de tal, ele enforcava as pessoas, agora ele vai nascer com o cordão umbilical enrolado no pescoço. Moralmente, qual a influência disso? Nula, se é tolice, se é invençonice, então, se ela matou a corda em si, os olhos em si, não é isso. É a prova, é a reflexão que aquele ser vai ser levado ao seu aprendizado. Então, cada prova mostra um indício de nossas tendências, mas como não foi falado, podem ser coisas relacionadas ao passado, mas podem ser coisas relacionadas ao futuro. Então, quem pega a tabelinha de Excel para querer dizer, não, falou de tal era assim, falou de tal era sago. Por exemplo, no movimento espírita, tem algumas pessoas que tem uma tendência de falar padresca, já percebeu? Não, meus irmãos, eu não sei o que, 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 eu não sei o que. Isso pode ser uma tendência do passado? Pode, mas pode ser a imitação. Tem palestrante que se você não prestar bem atenção, você acha que é outro, porque um imita o outro. Assim como os jogadores de futebol, na década de 80 e 90, as entrevistas eram todas pareciam o Zico falando, é aí, nós vamos trabalhar aí, não sei o que, é aí, não sei o que, é aí. Por quê? A pessoa admira aquele ser e imita. Então, essa fala padresca, claro que algumas pessoas acham que a fala padresca de Jesus, do amor, não sei o que, aquela forma assim de falar, indício de superioridade, isso é técnica de palestra, técnica, superioridade não tem nada a ver, sua superioridade está nos atos, no móvel da ação daquela pessoa, em cada ato, e aí o somatório de toda a sua existência mostra o que ela é. Então, não é um vídeo que a pessoa fala, não é uma técnica, e aí fulano de tal falou, e a pessoa para assim, não pisca, porque é uma técnica, aí irrita os olhos, e aí quando a pessoa fecha a pálpebra, a lágrima cai, ela fica parada, foi Jesus, foi Jesus, gente, e a pessoa se emociona, ai que lindo, são técnicas, então, cuidado com a tendência, a fotografia que as pessoas têm, cuidado com isso, eu fiquei de joelho, eu sonhei com o Emmanuel, com o Bezerra de Menezes, e não sei o que, né, aí está falando de uma coisa técnica, aí começa a jogar a tirada piedosa, para poder encantar o público, claro que a maioria esmagadora das pessoas quer ser enganada, não tem jeito, é o mundo que a gente vive de provas e expiações, ah, mas fulano de tal, arranca dinheiro, vive com bilhões, com jatinho, é, mas as pessoas querem dar dinheiro para ele, ele, depois vai se ajustar com a lei de justiça, de amor e de caridade, o que quer ser enganado, depois vai ter que despertar, Deus é infinitamente justo, todos vão se ajustar, todos, o que é preguiçoso, vai aprender a trabalhar, o que é assim, vai aprender, todos vão aprender, quem sofre com as escolhas do outro, é egoísta ao quadrado, porque é egoísta de si mesmo, e quer controlar o outro, querer controlar o outro, é ferir a lei de liberdade, ah, e a lei de liberdade dá liberdade a todos, se você quer ferir a lei de liberdade, comandando a escolha do outro, você está tendo uma ação, chegado o tempo que a providência lhe assinou a vida na erraticidade, o próprio espírito escolhe as provas que deseja submeter-se para apressar o seu adiantamento, isto é, escolhe o gênero de existência que acredito a ser o mais próprio, a lhe fornecer os meios de adiantar-se, e tais provas estão sempre em relação às faltas que lhe cumpre espiar, se delas triunfa, eleva-se, se sucumbe, tem que recomeçar, é a justiça de Deus, O espírito goza sempre do livre-arbítrio, em virtude desta liberdade é que escolhe, quando é desencarnado, as provas da vida corporal, e que, quando é encarnado, decide fazer ou não fazer certas coisas, procedendo à escolha entre o bem e o mal, negar o homem, o livre-arbítrio, seria reduzi-lo à condição de máquina, mas é o que os romances mais fazem, a tendência do espiritismo brasileiro é o que? Não, meu anjo da guarda escolheu isso, Jesus escolheu, todo mundo escolheu por você, você não escolheu nada, e a doutrina espírita? Você escolheu o tipo de prova, a fala, eu não pedi para nascer, não, pediu para nascer, e nem pediu para nascer, chegou a hora e você sentiu que era a hora de nascer, e aí você vai escolher algo que te melhore, o máximo que pode acontecer é você ter um anjo da guarda para te ajudar nas suas escolhas, mas a escolha é sua, o progresso é seu, então essa ideia de que no mundo espiritual escolheram, então, ai a fila para reencarnar está grande, ai meu Deus, até a pedagogia da culpa, do remorso, do medo, não, você escolheu, você observou a família que seria o melhor para a sua encarnação, e ponto, sabe, vamos sair desse mundinho fantástico, claro que nossos estudos atingem 100, 200 pessoas, não falamos para a multidão, porque a multidão, o que a multidão quer? a multidão quer ser enganada, então que fique enganada, e que nós, o que podemos fazer? nada, nada, cada um faz o que quer, porque cada um tem as consequências daquilo que fez, mergulhando na vida corpórea, perde o espírito momentaneamente a lembrança de suas existências anteriores, como se um véu as cobrisse, todavia, conserva algumas vezes, vaga consciência dessas vidas, que, em certas circunstâncias, lhe podem mesmo ser reveladas, esta revelação, porém, só os espíritos superiores, lhe fazem espontaneamente, com um fim útil, nunca para satisfazer a vã curiosidade, as existências futuras, essas, em nenhum caso, podem ser reveladas, pela razão de que, depende do modo em que o espírito, se sairá da existência atual, e das escolhas, que ulteriormente faça, opa, não, mas espera aí, tem uma coisa, é um segredo, é um segredo, não conta para ninguém, Emanuel, ele vai encarnar em tal lugar, na família tal, no bairro tal, no ano tal, tá, é um segredo, não conta para ninguém, as existências futuras, essas, em nenhum caso, em nenhum caso, podem ser reveladas, é, o problema, né, mas fofocar é tão gostoso, dá um pra, dá uma sensação de prazer, de poder, nos empodera, eu sei o que aconteceu, sabe, até o gênero de encarnação, que o outro vai ter, não, ele vai trabalhar na educação, na arte, na cultura, vai levar ao Brasil, e o pior, já sabe a prova, já transforma a prova, em missão, etc, é, mas, é isso que as pessoas querem, o nosso mundo é mundo de expiações, porque é isso que as pessoas querem, e o charlatão, é isso que ele vai dar, e quem for alertar, é isso que você vai ganhar, pedrada, não dê pérola aos porcos, porque esse, voltando-se contra si, vos despedaçará, é, então, não é não, quem refresca pato, é lagoa, é isso, então, o espiritismo não faz proselitismo, quem quiser, tem oportunidade, se não quiser, ah, uma hora vai querer, simples assim, o esquecimento das faltas praticadas, não constitui obstáculo, a melhoria do espírito, porquanto, se é certo, que esse não se lembra delas, com precisão, não é menos certo, que as circunstâncias, de que as ter, conhecido na erraticidade, e de haver desejado, repará-la, ou guia por intuição, e lhe dá a ideia, de resistir ao mal, ideia, que é voz da consciência, tendo, a secundá-la, os espíritos superiores, que o assistem, se atendem, as boas inspirações, que lhe dão, o homem, não conhece, os atos, que praticou, em suas existências, pretéritas, mas pode sempre saber, qual é o gênero, de pró, de falta, que se tornou, culpado, e qual era o cunho, predominante, de seu caráter, basta estudar, a si mesmo, e poderá, do que foi, e poderá julgar, do que foi, não pelo que é, mas pelas suas, tendências, é isso, observe, conhece-te a ti mesmo, por ti mesmo, as vicissitudes, da vida corpórea, constituem, expiação, das faltas, do passado, e simultaneamente, provas, com relação, ao futuro, depuram-nos, elevam-nos, se a suportarmos, resignados, e sem murmurar, sem murmurar, é fundamental, sem murmurar, resignado, ou condicional, que é o problema, né, as provas, nos depuram, e nos elevam, quando, as suportamos, resignados, e sem murmurar, ah, mas eu murmurei um pouquinho, então você, aproveitou um pouquinho, eu me resignei um pouquinho, então você, aproveitou um pouquinho, quando você vai passar, na prova, quando você passar, resignado, e sem murmurar, ponto, essa é a lei de Deus, essa é a justiça de Deus, não tem ritual, mágico, ah, não vem aqui, faça o ritual, de não sei da onde, passa a mão no óleo, de não sei da o que, bota a pedra de sal, na boca, pula sete ondinhas, aperta a figa de Guiné, não sei o que, isso é tudo, ritual mágico, o que vale é, passar pela vicissitude, resignado, e sem murmurar, a natureza, dessas vicissitudes, e das provas, que sofremos, também nos pode esclarecer, acerca do que fomos, e do que fizemos, do mesmo modo que, neste mundo, julgamos os atos, julgamos os atos, de um culpado, pelo castigo, que ele infringe, a lei, assim o orgulhoso, será castigado, em seu orgulho, mediante a humilhação, que a existência subalterna, o mal rico, e avarento, pela miséria, o que foi cruel, para com os outros, pela crueldade, que sofrerá, o tirano, pela escravidão, o mau filho, pela ingratidão, de seus filhos, o preguiçoso, por um trabalho, forçado, etc, são indícios, que mostram, o gênero, de prova, que aquele ser, escolheu, isso significa, que ele é só aquilo, não, porque pode ser, para o passado, resgate, ou pode ser, para o futuro, não sabemos, temos uma noção, que é o que importa, saber detalhes, dessas coisas, é mera curiosidade, que é o 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 que é